Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Chegou o momento de Tapes ir para a avenida, né? Eu sempre disse que o carnaval de Tapes é muito importante pelas famílias, né? Pela tradição que o carnaval tem e que não tem como tirar de Tapes! Então desde que o doutor Brito resgatou, ou melhor, criou o carnaval de rua praticamente, quando os negros não podiam entrar no Cubra de Aliança, ele começou essa luta! E começou aí a história do carnaval de rua de Tapes! E aí temos como nossa inspiração a Dona Irma, que está aí com 80 e poucos anos, na avenida sempre! Então em respeito a essas famílias que tem avós, netos, sobrinhos, a família inteira, na bateria, puxando samba, a gente faz o carnaval porque os quatro cantos da cidade são movidos a carnaval o ano todo! Tchau! 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 Tchau!